Alô, alô Campinas! A Project chegou, é alto padrão que vocês gostam? Então, tô trazendo pra vocês hoje uma casa diferente das iguais aqui que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, ela é uma casa de rua galera, de esquina e de rua ainda né, de rua e de esquina, nunca teve um aqui no canal desse jeito, com um lote bem inclinado, com certeza vai estar trazendo ideias pra ajudar vocês que estão passando por esse momento, estão pensando em comprar um lote que seja inclinado, fazendo já o seu projeto, fique ligado, se aconcheguem no fundo da rede que a gente tá começando. Aqui nós temos um terreno de 430 metros quadrados de área tá, e a casa ficou com cerca de 350 metros quadrados. Um detalhe, tem um desnível pessoal, da rua de cima pra entrada da casa, a entrada vai ser pela rua de baixo, pela rua mais baixa, tem um desnível de cerca de 3 metros mais ou menos. Então como é que a gente fez galera, no momento que o carro entra na casa, ele já sobe uma rampa pra chegar na garagem, a garagem já tá um pouco mais alta em relação à rua, tivemos que criar algumas escadas pro cliente poder acessar e chegar aqui na área principal da casa. Como o lote é de esquina, a gente aproveitou a curvatura do terreno pra fazer o projeto aqui da piscina e da área de lazer também, que ficou bem diferenciado, vou estar mostrando pra vocês aqui mais detalhes. Então pessoal, imagina aí, o cliente quando chegar aqui na principal área da casa, que é a área social né, ele vai ter toda a sala e cozinha galera, de frente pra essa área de lazer. Então imagina aí que o cliente tá chegando aqui em casa, depois de um dia de trabalho, passa por um belo jardim aqui do lado de fora, com essa área de lazer, com essa piscina, com hidromassagem. Rapaz, eu vou dizer, o estresse vai embora né, o estresse do dia vai-se embora e o cara chega e se renova né, os seus ânimos. Como eu falo, são sempre sensações. Quais são as sensações que o cliente vai estar sentindo ao entrar dentro da casa que a gente projetou né, essa é o nosso principal papel, nosso principal diferencial aqui dentro. Pensar nas sensações que a gente vai causar pra eles. Então galera, temos aqui uma sala e cozinha, com cerca de 80 metros quadrados, a sala totalmente equipada, tem uma lareira, a cozinha também, o cliente gosta de cozinhar né, e um dos pedidos dele era poder tá fazendo jantares, fazendo os almoços pra família e de frente pra essa área de lazer aqui, sendo todo abraçado pela parte externa da casa. Aqui no térreo galera, a gente ainda tem suíte de hóspede, com cerca de 15 metros quadrados, uma sala de cinema e um lavabo aqui pra atender os visitantes. Se você é de Campinas ou de qualquer lugar do Brasil e tá pensando em construir uma casa pra você, chama a gente no zap aqui que a gente pode te ajudar. Cuidamos de todos os projetos necessários para a construção da sua casa e você pode ir pra praia, pra serra, passar mais tempo com sua família né, que é muito melhor do que ficar resolvendo bucho de projeto, como a gente chama aqui no Ceará. E pessoal, se você tá agora passando por esse momento de pesquisar o seu arquiteto, cuidado com quem tá cobrando barato demais, beleza? Ninguém trabalha de graça nesse mundo tá? Principalmente se esse cara tiver amarrando os fornecedores da sua obra né, no contrato dele. Então cuidado galera tá? Cuidado que preço baixo normalmente é problema. Então, pavimento superior pessoal, imagine aí você tá aqui no fim de semana né, curtindo a sala, curtindo aqui a sala, cozinha com a família, curtindo sua casa né, lareirazinha acesa e você vem subindo a escada aqui pro pavimento superior. Então a gente fez de uma forma que pra você acessar todos os ambientes do pavimento superior você fica olhando pro pé direito duplo e olhando pra frente da casa também, olhando pra área de lazer. Então imaginem as sensações quando os donos da casa estiverem indo pros seus quartos, passando por esse caminho. Realmente vai ficar diferenciado galera. Temos aqui no andar superior 2 suítes, com cerca de 20 metros quadrados, completa né, com closet, banheiro, um escritório e a famosa e desejada suíte do Pix galera. Temos aqui 40 metros quadrados de puro aconchego né, pra viver bem pessoal. Isso aqui é viver bem viu, com qualidade. Aqui nas fachadas da casa pessoal, a gente elegeu os elementos branco, preto e cinza tá? As cores branco, preto e cinza. Pra trazer um pouco mais de aconchego também utilizamos um revestimento madeirado aqui na fachada que vai dar um toque diferencial também pessoal. E a área de lazer galera, essa área de lazer ficou realmente muito bacana, tá? Vai ter um paisagismo aqui pensando nessa parte do jardim. A gente já projeta as piscinas dentro do nosso projeto de arquitetura, tá? É um diferencial nosso, tem muito arquiteto que deixa isso com o paisagista. A gente gosta de projetar, eu acho que faz parte do projeto da arquitetura da casa, você projetar a piscina também e já deixa definido onde é que o paisagista vai poder trabalhar na parte dos jardins. Então galera, vai ficar diferenciado essa casa. A ideia aqui pessoal é a gente ir até Campinas, fazer a cobertura dessa casa quando ela ficar pronta, tá? O projeto tá em aprovação ainda. Então isso vai demorar mais ou menos cerca de um ano, mais ou menos de obra, um ano e pouco. Se você não quer perder isso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Ativar seu sininho de alerta. Tamo junto pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um bom fim de semana.